Por muito tempo, uma das funções da sede era de servir como lugar para uma cooperativa das costureiras. Maria do Barbazu lembra a história da cooperativa. A gente se une a uma turma de mulheres, dessas mulheres que não podem trabalhar mais em canto nenhum, nem de carteira assinada, e sem mais condição para trabalho fora. E outras que têm muita criança não podem trabalhar fora porque não tem condição de pagar uma empregada para as crianças. E a gente tem que cuidar da casa, cuidar das crianças e ganhar um dinheirinho também. Muitas mulheres, nem marido tem, o marido deixou, outros maridos morreram, muitas viúvas por aqui também. Aí a gente achou que essas criaturas, essas mulheres, era preciso se ocupar em alguma coisa. Até que a gente resolveu ter um órgão da Sérgio, chama-se Carta, né? Aí nós fomos na Carta. Aí a Carta foi, o Enércio, que é o presidente da Carta, foi e arranjou para a gente um dinheiro e os tecidos. A gente foi, transformou esse tecido todo em roupa e vendemos. Mas nas nossas máquinas, depois, aí, outro órgão, formado pela Carta, arranjou outro dinheiro para a gente comprar máquinas. A gente foi, comprou dez máquinas, dez máquinas. Duas industriais e duas zigue-zague e outras costuras retas. E assim comecemos a confeccionar. Aí, de confecção, aí umas que não costuravam, vendiam. A principal função da sede é de servir como espaço para os encontros semanais. Nesses encontros, a comunidade estuda a Bíblia, fazendo ligações da própria Bíblia com a realidade em que vivem. Depois dessa reflexão, vem as coisas atuais, que são os problemas nas comunidades, notícias e avisos. A partir da leitura da Bíblia e das celebrações da comunidade, o cristão descobre o grande projeto de Deus. E aí, então, chamarão a minha glória entre as nações. E de todas as nações, trarão todos os vossos irmãos como oferenda a Deus. Montado em cavalos, em quadrigas, em liteiras, em muros ou em caminhos. Montado em cavalos, em mil, xymum. Montado em cavalos, em pau, montando em cavalos,ode em ratos dos vossos irmãos como oferendo. O Senhor nos abençamos, o nome de Deus Criador, glorificado seja, bendito seja, Jesus é o Senhor, glorificado seja, bendito seja, Jesus é o Senhor. O Senhor nos abençamos, o nome de Deus Criador, glorificado seja, bendito 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 nestes encontros, mas a comunidade abrange mais do que essas pessoas. Kunkun explica. Considera todo mundo da Rua Mundau da comunidade, porque é como eu já falei, quando há uma coisa que a comunidade vai fazer, por exemplo, a festa do juda na Semana Santa, a comunidade participou, mas o povo da rua todinho participou daquele juda, de ajudar para comprar binho, para ajudar financeiramente, para fazer comida, bolo e pipoca e não sei o que que as meninas fizeram lá no dia da festa do juda. Todo mundo participou. A gente considera a Rua Mundau uma comunidade, agora só que essa comunidade não vem assim ativo, participa mais das celebrações, do dia das missas, se há um casamento, se há um batizado, o pessoal participa, mas ativo mesmo, na reunião semanal, é umas dez pessoas. Minha gente, outra coisa que a gente acha bom aqui, porque todo mundo é que nem que sejam os irmãos aqui nessas ruas, quase em todo canto. Nós temos o direito, se nós não tiver, se nós, hoje, nós tiver só feijão no fogo, aquele outro vizinho dali tem carne e aquele outro acolá tem arroz, aí nós trocamos. Aqui é como a nossa comunidade é assim. Ou a pessoa acolá, a candidata acolá traz feijão para mim, eu dou carne para ela. Aquele acolá tem só, tem só o arroz, eu dou feijão para ele, ele me dá o arroz. Você chega aqui numa casa, qualquer casa dessa daqui, se chegar uma pessoa que nem você na hora e dizer, eu estou com fome, não comi ainda hoje. Na minha casa não tem nada, acabou-se tudo, o comer que eu fiz só deu mesmo para a minha família comer. Mas se você chega aqui e diz que está com fome, o mesmo tempo, eu vou na casa da comadre acolá, eu vou na casa do outro ali, vou na casa do outro ali, no estantezinho eu arrumo um prato de comer, se acolá tem um resto de arroz, acolá tem um feijão ali, tem uma carne, acolá tem um peixe, aí eu arranjo, no estantezinho eu formo um prato de comida e você come. E isso é muito, eu acho muito bonito essa união, e por isso nós não queremos nos separar, que nós aqui, aqui, dentro desse trecho aqui, nós somos como que sermos irmãos, sabe? Bernardo Stadler, um aluno da Alemanha que morava no Lagamar e participava na vida da comunidade, explica um pouco o porquê de mais homens não serem envolvidos na comunidade. Eu acho que em geral é um problema do machismo que é muito forte aqui no Brasil. Normalmente tem uma divisão entre mulheres e homens. na rua as mulheres ficam junto e os homens jogam dominó ou, sei lá, bebem. E eu tenho a impressão que as comunidades já são consideradas coisa das mulheres, não é para homens, porque discutir, fazer essas coisas políticas, toda coisa que a comunidade faz não é tarefa do homem. E as mulheres, no início, tinham grandes dificuldades de participar da comunidade. Foi uma luta das mulheres para sair da casa, porque normalmente é assim que a mulher brasileira tem que ficar em casa, e só cuidar as coisas em casa e não assumir um compromisso fora. E então foi realmente uma libertação das mulheres dos maridos. Além dos encontros semanais, vários membros da comunidade participam dos outros grupos compostos de pessoas das outras três comunidades no Lagamá, envolvidas na coordenação destes grupos estão as irmãs franciscanas bernardinas. O que é que as mulheres?